Castro Santos Oh baby, baby Yeah Eu só quero saber se estás better Yeah Yeah Better Yeah Eu só quero saber se estás better Yeah Baby Yeah Better Yeah Yeah Nós nos vemos a buei Tu não ligas, mas eu ligo, sei porque, baby O que sinto foi mais flit, não sei se entende, yeah Malofo o início porque o fim passou a sepet Sem ti na minha beca Tudo tão diferente, baby Criticado por ser o lado mais flex, yeah O culpado porque ontem se eu soubesse, baby Não daria tanto pra quem não merece, yeah Ver o que tu fizeste, baby É que todas as noites a minha mente deseja o teu corpo Horas a pedir de novo Oh baby, oh baby Eu já tento em fugir, mas não aguento sem querer Eu volto Eu volto Tudo pra sempre de novo Oh baby Eu só quero saber se estás better, yeah Baby Yeah Better 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 Eu só quero saber se estás better, yeah Baby Yeah Better 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 Diz, baby Não fazes aquelas coisas que fazias comigo Com esse ebay Eu sei que ela não é melhor Fui eu que errei E perdi a mulher que eu tanto amo Boas beijador me acompanham de formas Me falta a coragem Diz porquê que eu não aproveitas a vantagem Será que tu tens visto as minhas mensagens, girl Nunca dizes nada Deves estar chateada Liguei a semana passada E sou depois de ligar pro teu boyfriend Depois de um copo no boda com esbradas Não estás preocupada Por mim tu não sentes mais nada Sei que nada que eu digo te encanta Eu amo pra ti não é nada Eu só quero saber se estás better, yeah Baby Yeah Better Baby Better Eu só quero saber se estás better, yeah Baby Yeah Better Better Baby Better Better Sabes estás Better Sabes estás Better Sabes estás Sabes estás Sabes 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 Legenda por Sônia Ruberti